Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a atividade tarefa, esse vídeo é uma continuação de outros vídeos e nesse vídeo aqui eu quero mostrar alguns cuidados que nós devemos ter ao corrigir a atividade tarefa. O primeiro deles é referente ao envio de tarefa e reabertura, e pedido para o aluno reenviar uma determinada tarefa. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa, permite que o aluno reenvie a tarefa, mas se a atividade estiver marcada com uma data limite anterior ao envio, ao dia de hoje, o aluno não vai conseguir reenviar essa tarefa. Então vejam, aqui é um exemplo, tá, do curso de Moodle lá, de demonstração do moodle.org, em que eu tenho aqui o aluno enviou uma tarefa para ser avaliada. Aqui é a visão do professor, em que mostra que o aluno enviou uma tarefa para ser avaliada. Eu vou clicar, então, para avaliar a tarefa. Aqui eu vou dar uma nota para ele, de 0 a 50, né, 20. E vou dizer aqui, ó, permitiu um novo envio. Sim. E vou salvar. Então, vejam, eu permiti que ele enviasse uma nova tarefa, vai aparecer aqui, ó, para ele que ele foi avaliado e foi reaberto, ok? Então, está reaberto. Se nós formos, então, aqui na... não... no envio de tarefa do aluno, aqui, né, essa aqui é a visão do aluno, se clicarmos no envio do aluno, é... está dizendo aqui, ó, que foi corrigido, tá, e que foi reaberto a tarefa. Onde é que eu vejo que foi reaberto? Está escrito aqui, ó, reaberto. Então, foi reaberto, mas eu não consigo clicar, não tem nenhum botão aqui para eu editar, tá? Não tem nenhum botão para editar, porque a tarefa, ela finalizou antes de eu poder enviar. Então, vou voltar aqui, nesse... no espaço do professor, tá? Vou mostrar para vocês que se eu reabrir a tarefa, editar, configurações, esse mundo é diferente, tá, porque é uma versão diferente, mas tem algumas configurações, ó, ó, fechou em 2017. Se eu botar aqui, ó, para fechar em 2018, que é a data limite, que é um pouquinho diferente, né, e voltar lá na visão do aluno, ó, não aparecia nenhum botão, porque tinha finalizado, data limite tinha finalizado. Agora, com uma data limite posterior à data de hoje, aparece novamente aqui a possibilidade do envio. Então, eu venho aqui e digito um novo envio, salvo as alterações e envio tarefa em definitivo, ok? Então, agora eu enviei para avaliação e o professor também consegue visualizar aqui a minha submissão. Viram? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Se nós criarmos uma tarefa e essa tarefa tiver data limite agendada e nós reabrimos para o aluno enviar, essa data limite tem que ser anterior à data de envio do aluno. Para que isso? Você pode colocar a data limite até a avaliação, a última avaliação, ou a avaliação de recuperação. Então, se o aluno fez o reenvio antes da avaliação de recuperação, pois bem, se ele não se interessou em reenviar a atividade até aquela data limite, ele não vai conseguir enviar mais, certo? A gente tem que tomar cuidado com isso. Bom, o outro cuidado que a gente tem que ter é na hora de fazer uma avaliação, lembrar que o aluno tem que clicar no botão enviar tarefa em definitivo. Então, eu estou aqui entrando no espaço da edição, vou ver aqui uma tarefa que eu criei. Vamos ver uma tarefa já no outro espaço. Essa tarefa aqui, estou como estudante, vou mudar então para que eu me torne professor, vou editar essa tarefa, e a marcação das configurações de envio, esse botão aqui, essa opção aqui, vem marcada como não. Então, se você não exige que o aluno envia a sua tarefa, assim que ele salvar o envio da tarefa, ele automaticamente vai estar enviando a tarefa para avaliação. Se você marca esse botão, essa opção como enviar, quando você salva, o aluno tem aqui, aparece para ele, que ele, um botão enviar para avaliação. Então, deixa eu avaliar esse aqui, pedir para que eu reenvie a tarefa, notificar, permitir outra tentativa, tá? Então, vou poder enviar, permitir outra tentativa, mostrar essa opção para vocês. Então, estou aqui na minha tarefa, vou me tornar estudante, então, me tornei estudante, e vejam, vou criar uma tarefa baseada na anterior, um envio novo, aqui eu clico aqui, e vou transformar isso aqui em um título, só salvar. Quando eu clico em salvar, eu marquei a opção do aluno enviar para avaliação, ele tem que clicar no botão enviar para avaliação, e esse botão é exatamente isso aqui, enviar tarefa em definitivo. Então, eu sugiro a vocês colocar sempre na descrição da atividade, que o aluno tem que clicar no botão enviar tarefa em definitivo, tá? Porque se não fizer isso, vai aparecer para você, professor, a tarefa dele como uma tarefa em rascunho, que ela não foi enviada. Ó, apareceu aqui, ó, não enviado. Tá vendo? Se ele clicasse no botão enviar, apareceria em verde aqui para você. Isso não quer dizer que você não pode corrigir a tarefa do aluno, né? Nesse caso, eu botei para não ter nota, mas eu poderia ter uma nota, e mesmo assim eu posso corrigir, mesmo que o aluno não tenha enviado a tarefa. O fato é que você não sabe se aquela tarefa que ele salvou é a tarefa final, ou se é um rascunho apenas. E se você corrigiu o rascunho dele, tomar cuidado, que ele pode dizer não, mas era rascunho. eu te enviei uma outra versão, né? Não, não é, isso não é verdade. Mas o que pode acontecer é que ele não clicou naquele botão enviar tarefa em definitivo. Ok? Bom, então é isso, pessoal. Esses são os dois cuidados aí que eu queria que vocês tivessem. Eu clico em criar a tarefa, atividade-tarefa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto